Comigo malzinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal Meus amorzinhos, é verdade, o Kadás anda completamente desaparecido É verdade Oh Kadás, foste de quê? Para a França? Foste para a Almanha? Quase, quase Eu hoje trago-vos aqui uma novidade que provavelmente muitos de vocês não sabiam Uma novidade extraordinária é que o Kadás está velho Está velho Oh Kadás já a gente sabia Pronto, há uns podiam não saber Há uns podiam não saber Pois é, eu tive um bocadinho afastado porque É pá, tive aqui uma tendinite no ombro Ok, quem é que tem tendinites? É os velhos É os velhos é que têm tendinites É um novo com tendinite Não, não Não vi É os velhos é que têm essa porcaria Já me mandava aqui afligir um bocado desde o início do ano E eu disse, é pá, isto assim não pode continuar Porquê? Porque o Kadás pega em pesos diários Já para não falar das babes Eu pego muita, muita baby Mas gostosas Gostosas, ok O que é que sucede? Esta semana então, tipo paradito Entrei em contato com uma fisioterapeuta Eu conhecia a fisioterapeuta Liguei e disse assim Oi Oi Daqui é o Kadás E eu acho que tenho uma tendinite No ombro E ela disse Ah Deves ser de certeza absoluta Eu já sei provavelmente onde é que tens dor E o tratamento que eu vou fazer Marcámos um dia E eu fui lá Eu fui lá Eu fui lá Há campeão Há macho latino E depois ela disse Olha Provavelmente dói-te em 3 sítios distintos No ombro E disse não Só me dói num Só me dói num É aqui no meio Eu descarregava aqui E doía Ah não Tens 3 pontos aí no ombro E provavelmente são esses 3 tendões Que tens inflamados Provavelmente dói-te aqui Ela carregou-me logo no meio Que era onde me doía macho Ah Caraças Ai graças Que me queres matar aqui agora E hoje Depois carregou aqui um bocadinho mais atrás Também te poderá Doer aqui Carregou-me Oh Também dói E aqui Carregou-me outro sítio qualquer Pronto Doía-me esses 3 pontos Certo Deitei-me na Marquesa Inicialmente ela meteu-me agulhas Ok Agulhinhas E eu pensei assim Bem Se isto é só as agulhinhas O cadastro está fixo Que não deu a ponta de um corno Ok Não deu o chabel Meteu umas agulhas E E disse É pá isto está fixe As agulhas As agulhas estão fixas Tirou-me as agulhas Passou-me um creme Um creme A seguir às agulhas E aí é que foi Aí é que foi É quando a fisioterapeuta agarra numa coisa que se chama polegar E busca rega lá naqueles sítios mais complicados Meus amorzinhos Eu só não ganhei lá Porque sou um homem Com uma pila de 1,20m 1,20m Se não ganhei Se não ganhei Ela carregou-me aqui A casa falecer Jesus Nossa Nossa Depois desse sofrimento todo Ela meteu umas fitas E vinha então Com as fitas para casa É pá eu Tenho mesmo para agarrar na minha O cadastro É pá e para agarrar na bebê Estava Mais peso Mas é estúpido Lá está Eu não escrevo com a esquerda Mas o resto de tudo Faço tudo com a esquerda Ela depois ainda meteu-me aqui uma agulha Também porque lá está Como eu comecei Depois a meter mais peso para o direito Comecei a forçar mais o direito É pá e é isso pessoal Eu andei um bocado desmotivado Um gajo não podia fazer movimentos Agora tenho alongado todos os dias E tenho-me sentido É pá bastante melhor E ela disse É pá a maior parte das pessoas É isso que vos aconselho a ver a vocês É pá Depois de um dia de trabalho É pá tentem alongar Porque a maior parte do pessoal Não alonga Faz grandes esforços E não alonga os tendões E depois vocês começam a ficar Com os tendões inflamados E pá e ficam com o cadastro Mas lá está A velhice também poderá A dever disso Pronto e é isso pessoal Pá bem se começamos a lançar vídeos Que isto foi realmente miserável Eu acho que nunca tive tanto tempo parado Acho que foi uns nove dias Para aí Quase metade do mês Sem lançar a ponta de um cordo Mas lá está Esta porcaria do ombro Dá-me realmente a chatear E foi só E foi só Foi só aqui uma historiezinha Só para saber então Que o cadastro também gana Também gana Como as outras pessoas É pá Não sei pessoal Não sei se Pá à noite Eu lanço um blocozinho de notícias É pá E se começamos então A gravar Gameplays Para as séries Originais Porque o canal Está completamente Ao abandono Ao abandono Parece aqueles filmes Onde passa Aqueles Parece aqueles novelos Do deserto Aquilo É isso Gostar o canal É isso Vê se a gente Volta então E rígios E rígios Do ombro Não Não garanto Não garanto Mas do resto sim Porto e inspeis já sabem E não Façam as neiras